A caminhada cristã é marcada por uma largada chamada salvação, um presente maravilhoso que Deus nos concede, quando o salmista diz, Senhor, restaura-me a alegria da salvação, ele está nos ensinando ali um princípio muito valioso, que nada nos traga mais felicidade do que a salvação. Mas também nós podemos caracterizar a caminhada cristã como períodos de desafios, de lutas, provações, tentações, e o que também caracteriza essa caminhada são os momentos onde temos que enfrentar o desânimo. A questão não está em ter momentos onde o desânimo envolve o nosso coração. O perigo está em permitir que esse desânimo aumente, que esse desânimo nos paralise e que esse desânimo torne uma estratégia ou um instrumento do diabo, trazendo incredulidade ao nosso coração. É o grande perigo do desânimo. O seu surgimento pode ser por diversas formas. Eu acho de uma tamanha complexidade você dar apenas uma causa para o desânimo, já que muitas vezes aparece tão rápido, outras vezes é a consequência de várias excepções. Mas eu quero, nesse instante, lhe convidar aí comigo a duas cenas. A primeira delas, no cenáculo, local onde Jesus realizou a última ceia. Jesus estava ali com os seus doze apóstolos e nós vemos algumas sensações, algumas emoções presentes naquele instante. Era a última ceia. Jesus frequentava ou visitava Jerusalém na Páscoa desde que era menino, pequeno. Saía de Nazaré e ia até Jerusalém. Contudo, essa última Páscoa seria diferente e Jesus sabia disso. E nós podemos caracterizar que nessa primeira cena, alguns sentimentos como de emoção estavam presentes entre eles porque Jesus constrangeu o coração dos seus apóstolos lavando os seus pés. E percebam que Pedro ficou tão constrangido que em um primeiro momento disse não Jesus, não lava os meus pés. Mas Jesus olhou para ele e disse, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo. E Pedro mudou logo de ideia e disse, Jesus, por favor, me lava da cabeça os pés. Mudou imediatamente de perspectiva. No cenáculo também ocorreu a satisfação da refeição. Comeram bem, conversaram demais. No cenáculo foi levantado um questionamento ou um suspense, suspense, essa é a melhor palavra. Quando Jesus disse que um daqueles doze apóstolos iria traí-lo. E certamente, com exceção de Judas, que já sabia que era o traidor Jesus Cristo, um olhou para o outro sem saber ao certo quem seria. Também naquela cena, naquele momento, houve lugar para a saudade. Já que nós vemos claramente nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que antes da crucificação, o que caracteriza os capítulos escritos pelos autores sagrados, é o discurso de despedida de Jesus. Emoção, satisfação, suspense e despedida. Venha comigo agora, nessa segunda cena. Jardim do Getsemane. O que Jesus viveu, na perspectiva de dor, de sofrimento, nunca, nenhuma alma humana já viveu ou seria capaz de suportar. Jesus sabia, desde o início da sua vida, que o sentido da manjedoura foi apenas o surgimento dele vir ao mundo. Digamos que a certeza do acolhimento da manjedoura apontava para a cruz. Porque a convergência, o clímax, o momento mais alto da sua vida, da sua missão de vida, estava na cruz, na crucificação. E Jesus quase que padece no Getsemane. O Getsemane foi um lugar de angústia, o Getsemane foi um cenário de medo, o Getsemane foi a experiência do desânimo. O que divide uma cena da outra, são poucas horas. Poucas horas. E eu levanto aqui, uma leitura filosófica, teológica, que talvez Jesus tivesse o interesse de levá-los ao clímax, à felicidade, à satisfação, na última ceia, mas também à realidade da dor que enfrenta quem está no Getsemane, prestes a ser preso, onde tal prisão é decorrente de uma traição. Porque assim acontece na caminhada cristã. Nós temos a alegria das grandes celebrações, mas nós também enfrentamos os momentos de desânimo. Mas Jesus está conosco em qualquer cena, em qualquer estação, em qualquer momento da nossa vida. Eu posso ouvir um amém da igreja? Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu lhe convido a ler comigo, do verso 36 ao verso 46. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então foi Jesus com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. A segunda cena que nós vimos aqui. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verso 39. E num pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afastar de mim esse cálice. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Fez seus olhos agora e vamos recorrer à maravilhosa graça de Jesus Cristo, à bondade do nosso Deus e sua misericórdia. E suplicar que Deus possa falar conosco. Deus, nós te agradecemos por esse imenso privilégio de estarmos aqui. Por cada vida presente. Ou por aquelas que assistem agora, através do YouTube. Ou das suas casas, ó Pai. Através da internet. Deus, o que nós te suplicamos é que o Senhor fale ao nosso coração. A mensagem é Tua. A palavra é Tua, Senhor. E somos apenas ouvintes, fracos, frágeis, necessitados. Por favor, fala conosco, Pai. Eleva a nossa maturidade espiritual. E não nos permite sermos presas fáceis para o diabo. Não permite que a incredulidade tenha espaço em nosso coração. Nos ajuda. Fala conosco. Em nome de Jesus. Que todos digam. Amém. O tema dessa mensagem vem sendo o desânimo. Nos reparamos aqui com Jesus Cristo. revelando a sua fraqueza, não fraqueza pecaminosa, que nunca houve em sua vida. Nenhum ato reprovável, nenhuma conduta má. Pelo contrário, era 100% íntegro, 100% reto, mas também 100% homem. Tinha suas emoções. Tinha o seu coração. E para não deixarmos que essa incredulidade nos leve à insanidade, de diante do desânimo, questionarmos, Deus, onde tu estás? Ou então afirmar, Senhor, tu me abandonastes. Palavras insanas. Uma tolice do nosso coração. Devemos encarar de frente a luta contra o desânimo. E Jesus nos apresenta aqui alguns passos. Em primeiro lugar, assim como Jesus, identifique amigos que possam estar ao teu lado na hora da dor. Leia comigo novamente, o verso 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esses dois filhos de Zebedeu são João e Tiago. Jesus sempre desfrutou da amizade com os doze apóstolos. É interessante notarmos que também no Jardim do Getsemane, quando Judas chega para apontar, mostrar onde Jesus estava para os soldados romanos, Jesus o questiona, Amigo, tu queres o que comigo? Fazia tempo que Judas tinha deixado de ser amigo de Jesus. Fazia tempo que Judas planejava a traição em seu coração. Mas Jesus, por ser reto, por ser Deus, por ser exemplo para mim e para você, independente de quem Judas era, Jesus se manteve amigo. E como o nosso mestre não mente, se ele chamou Judas de amigo, mesmo sendo traidor, foi porque ele levava em consideração que importava a Deus e ao seu coração a forma como ele agia, com fidelidade na amizade, independente da falsidade de Judas. Mas aqui, naquele instante, Judas não está no Jardim do Getsemane, Judas, depois do cenáculo, ele sai e vai ao encontro dos soldados romanos para negociar por quanto ganharia ao dizer onde Jesus estava. Então ficou aqueles onze homens ali, Jesus chama os três mais próximos, deixa os oito ao lado, Jesus tem amizade com todos, mas existiam três, Pedro, Tiago e João, que eram mais próximos, participaram das pescas maravilhosas, subiram ao monte da transfiguração. Porém, o mais lindo, o mais sublime aqui, é Jesus nos ensinar que no momento da dor, ele pensou nos seus três amigos para estarem juntos dele. E eu fico a pensar aqueles três homens de queixo caído, quando começaram a ouvir as fraquezas que Jesus estava sentindo em sua alma, em seu corpo, em seu espírito. Nós precisamos de amigos confiáveis diante da dor. Por quê? Porque é necessário abrir a nossa alma para eles. Nós precisamos de pessoas confiáveis, familiares, amigos, que tenham discernimento espiritual, que logo, seja habitação do Espírito Santo, que olhem as coisas com o olhar santo, com o olhar celestial, com o olhar crítico, sem dizer que tudo é do diabo, e também não afirmar que o diabo não se envolve com nada, mas entrar no equilíbrio, sabendo que ele está ao nosso redor, que o diabo quer nos tirar do objetivo que é o nosso Deus, mas que o salvo em Cristo Jesus recebe do Senhor até mesmo autoridade sobre toda potestade e sobre toda investida do mal. Nós precisamos confessar as nossas limitações, os nossos pecados, aqueles que estão ao nosso lado para receber deles apoio certa vez. Uma senhora me relatava algo e eu senti um peso muito grande em suas coxas, enquanto ela me dizia que é considerada na família como porto seguro. Ela não falou isso com orgulho, eu sou um porto seguro na minha casa. Ela disse, não, passou na minha casa, eu sou um porto seguro. Quem precisar de alguma coisa, leia para mim, tem algum familiar que precisa resolver questões do médico, tem um que ir com eles. Quando alguém está hospitalizado, sou eu que fico revezando, durmo a noite sim, durmo a noite não. E essa senhora está enfrentando um momento muito delicado com a sua irmã, que está muito enferma e continua sendo vista na família como porto seguro. Mas aquela senhora me confessou, eu espero todo mundo dormir para começar a chorar. porque, queridos, existe ali uma vida frágil. E mesmo diante de toda dor, eu me vi na obrigação por amar aquela vida e querer o melhor. Dizer, minha irmã, não aceita esse título, porque você também precisa de cuidado, você também precisa de apoio. E nós vemos aqui Jesus Cristo, queridos, o exemplo que nos serve de inspiração é do Deus que se fez homem e caminhou entre nós. É do maior referencial que podemos ter nessa terra. E Ele não quis enfrentar a dor sozinho, não quis enfrentar o desânimo sozinho, Ele contou com pessoas confiáveis. E nós precisamos contar com essas pessoas para receber delas o apoio, o suporte contra a luta espiritual. eu e você precisamos contar com pessoas e pedir a essas pessoas, olha, me acompanha nessa batalha espiritual, paga o preço comigo de jejum, paga o preço comigo de oração, paga o preço comigo de ficar ali buscando o Senhor para que a sua vontade seja feita. E eu pergunto a você, quantos desses você tem em sua vida? Mas eu deixei mais uma pergunta para o final. A quantas pessoas eu e você temos dado um suporte espiritual? Jesus nos ensina isso. No momento da dor para vencer o desânimo é necessário contar com pessoas que estejam ao nosso lado. Segunda lição está no verso 39. indo um pouco mais adiante prostrou-se com o roço em terra e orou meu pai se for possível afasta de mim esse cálice contudo guarda essa palavra no seu coração contudo não seja como eu quero mas sim como tu queres. Segundo lugar segundo passo de acordo com o verso 39 nós temos que vencer o desânimo derramando o nosso coração ao Deus que nos ama sabe o que nos falta? sabe o que nos falta? mais oração ter um filho que precisa de cuidados especiais faz qualquer pai ir atrás dos melhores profissionais sim ou não? contudo o primeiro passo é oração é chorar na presença de Deus é quebrantar-se na presença de Deus querer um profissional que possa lhe dar suporte que entenda mais as leis e venha orientar sabe os teus negócios poder pensar em possibilidades e juntar para a sua equipe cabeças pensantes que venham para contribuir é necessário contudo o primeiro passo tem que ser oração você tem que orar mais eu tenho que orar mais porque Jesus sabendo que seria preso sabia de todo o percurso da via dolorosa mas o que ele fez antes enfrentar Pilatos antes de sofrer a dor da crucificação ele foi abrir sua alma para o seu pai para o seu Deus a nossa vida de oração tem muito a falar sobre a nossa confiança em Deus a nossa vida de oração tem muito a falar sobre a nossa fé e nós temos visto uma igreja querendo caminhar querendo progredir sem oração quando não vai você quer experimentar o sobrenatural do senhor em sua vida sim ou não ore mais e diga senhor se o senhor responder sim eu vou receber a tua resposta positiva mas se o senhor responder não eu vou glorificar também por essa resposta positiva porque dos lábios do senhor pra minha vida e pra tua vida não tem respostas negativas apenas respostas positivas louvado seja o nome do senhor algumas palavras aqui chamam a nossa atenção entre elas a prontidão de Jesus em obedecer mas antes disso eu quero avaliar algo com vocês imaginem imaginem se Jesus diante daquele desânimo alimentasse em seu coração tais mentiras nossa estou em um beco sem saída é o que? não, não vou ficar nesse jardim estou prestes a ser preso ou então se Jesus alimenta em seu coração o calvário é um buraco fundo negro escuro apavorante imagina se decorrente do desânimo Jesus pensasse eu morrer por aqueles trastes não estou chamando você de trastes não, estou dizendo que nós somos trastes amém? amém gente? eu morrer por aqueles trastes eu morrer por aqueles pecadores se Jesus tivesse deixado o desânimo dominar o seu coração nós não estaríamos aqui você percebe isso com muita seriedade se Jesus tivesse dado cabimento ao desânimo eu e você não teríamos o privilégio de desejar e almejar o céu porque sobre as nossas vidas só restaria a condenação eterna longe de Deus mas naquele instante Jesus conta com pessoas que deveriam ser confiáveis mas nós vimos pelo texto que foram egoístas e não deram suporte a Jesus Jesus derrama o seu coração diante de Deus e nesse derramar ele diz se possível se for consistente Senhor com a tua vontade se for do teu querer passa de mim esse cálice biblicamente nós vemos tanto o cálice sendo usado como sinônimo ou metáfora de bênção o meu cálice se transborda o salmista está falando isso em pleno banquete que o Senhor realiza ou prepara para ele diante dos seus inimigos isso é bênção mas o mesmo salmista mais à frente diz que o cálice do Senhor vem como representação da sua ira e nesse instante aqui aquele cálice que Jesus iria experimentar não veio do diabo veio do próprio Deus e quando Jesus pede ao Pai Pai por favor se possível passa de mim esse cálice Deus escuta atentamente a oração de Jesus e responde da melhor maneira não evitando o cálice mas dando força para Jesus tomar aquele cálice e vencer ao final é essa perspectiva que a teologia do sofrimento nos ensina eu não posso pensar que não terei momentos de sofrimento de dor quando o meu Jesus sabe o que é dor sabe o que é sofrimento eu também não posso desconsiderar que não viverei períodos de desânimo no ministério no trabalho no meu relacionamento com Deus porque o próprio Jesus quase que chega a óbito no jardim do Getsemane só não chegou porque o óbito tinha que ser no Calvário mas a palavra diz dores quase que imortais se Deus quer que tomemos os cálices da vida que possamos crer ele nos dará força e resistência para enfrentar o que precisa ser enfrentado pois em Cristo somos mais do que vencedores louvado seja o nome do Senhor amém conte em primeiro lugar com pessoas confiáveis na hora da dor com suportes espirituais em segundo lugar como nós vimos assim como Jesus derrame seu coração em primeiro lugar aos pés de o Senhor orar mais buscar mais e qual a oração eficaz qual é a oração 100% respondida é a oração ensinada no Pai Nosso que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus a nossa oração tem que ser subjetiva e por fim terceiro e último lugar assim como Jesus para vencer o desânimo descanse na soberania de Deus existia muito pavor no coração dos apóstolos na travessia do mar da Galileia em meio em meio a tanta chuva em meio a trovões em meio agitação do mar porque eles desconsideraram que Jesus estava dentro daquele barco o que isso nos ensina só existe pavor em nossa vida desespero quando nós desconsideramos que Jesus está ao nosso lado e nesse instante aqui Jesus descansa na soberania de Deus dizendo não seja como eu quero verso 39 parte B e sim como tu queres Jesus descansou na soberania de Deus a partir do momento que ele entendeu que era necessária aquela luta era necessária aquela aprovação contudo a fé de entender que há um Deus que conhece tudo há um Deus que nos ama e que marca esse relacionamento por sua misericórdia por sua graça faz toda a diferença na hora da dor faz toda a diferença na hora da luta então veja a sua vida quais áreas o desânimo tem tentado te destruir e com a ajuda de Deus crendo que é um Deus que nos ama que o objetivo é que todas as coisas cooperem sabem para o nosso bem mas que engrandeçam o seu santo nome também entender que Jesus deixou claro as lutas em nossas vidas já foram anunciadas por Jesus há muito tempo atrás quando disse no mundo tereis aflições mas tendo imborânimo porque eu venci o mundo nós temos que lutar contra o desânimo acreditando na soberania do Senhor e nos cabe aqui algumas perguntas alguns questionamentos em primeiro lugar o que tem tentado roubar a tranquilidade do teu coração de onde estão vindo as razões para você estar desanimado pois eu quero mais uma vez lhe incentivar e incentivar o meu coração também a nos apegarmos ao fato de maior impacto na história do cristianismo e na história da humanidade o túmulo de Jesus está vazio o túmulo de Jesus está vazio eu posso confiar em um Senhor e Salvador que sofreu esteve fraco desanimado mas foi até o final por amor a mim a você venceu a morte e não nos quer de forma nenhuma através do desânimo nos ver incrédulos mas ao contrário acreditar que só não foram aqueles dois homens os privilegiados de ter Jesus ao seu lado enquanto estavam na estrada indo para a cidade de Emmaus não o Jesus Emmanuel Deus conosco permanece e mantém-se mais vivo do que nunca ao meu lado e ao teu lado é possível vencer o desânimo o túmulo de Jesus está vazio que Deus nos abençoe em nome de Jesus amém